Como? Qual foi a mulher que te derrubou? Já teve uma cena dessa de você sendo derrubado no palco? Eu já fiquei pelado. Olha que maravilha! Eu fiquei de cueca no palco. E tava com a Coca-Cola 2 litros, não? No palco? Que absurdo. Não precisa repetir isso, né? Pelo amor de Deus, né? Já a gente tá alimentando uma mentira. Já fala que ele é novinho, já fala isso agora. Pô, chega de mentira. A única coisa grande aqui é o ego, rapaz. O resto é tudo miniatura. Gente, olha, esse programa pode sair do ar a qualquer momento. Há três anos nós estamos testando o limite. Estamos testando o limite da corporação UOL. Uma das corporações mais sérias, multimídia do Brasil. Que sá dos países nórdicos também. Então, em breve... E o Interfell, não esqueça. O Interfell, o Interfell. Nem onde é isso? Mas você ficou pelado? Fiquei de sunga. Era um show de Claudinho Bochecha ali em Niterói. Caraca! Cara, aí a mulherada de Niterói é braba, né? A gente é a minha cidade, eu nasci em Niterói. Ali, e a gente foi fazer a festa lá, o show e tal. E aí a mulherada teve uma que conseguiu... Passar a Iaix, Joréio. E aí a calça também já não tava... Era a Iaix! Era a máscara, era eu. Fiquei de sunga aqui. Cara! Cena horrível. E a calça saiu sem querer. Ih, caiu a calça. Era aquelas cuecas... Aquelas cuecas saco de batata, não. Aquelas todas furadinhas, não. Mas nessa época eram essas cuecas aí, né? Não sei. De repente, né? Imagina o cacaota de cueca. Imagina o cacaota com esse tamanho. Eu me livre. Deus nos acuda. Cueca V, cueca box ou cuecão daquele frouxo que parece pijama? Tem que ser cueca box, aquela... Cueca box. Mas é cueca iogurte que fica mostrando as polpas? Como é que é? Essa aí não. Essa iogurte ainda não. Cueca de redinha, tipo saco de laranja. Maravilhosa. Não, essa aí, acho que dessa época eu já morda. Eu já piquei essa morda. Não, não vi. Eu não tava lá, não. E você tá falando aí... Acabou o grupo. Tu tem interesse de saber, filho? Não, não. Tô falando aqui. A época dessa época...